Nas tuas fases de erva A bela e a fera Um certo sorriso de quem nada quer Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama, vida mulher Por isso não provoque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque Por isso não provoque É cor de rosa, choque Mulher é bicho esquisito Todo mês sangra O sexto sentido maior que a razão Cata borralheira Você é princesa Dondoc é uma espécie É extinção Por isso não provoque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque 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 Obrigado.